Durante toda a manhã foi grande a movimentação de ambulâncias do SAMU e de policiais militares do batalhão de choque entrando e saindo do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. De acordo com a diretoria de administração penitenciária, não houve rebelião, mas um tumulto provocado por presos da penitenciária Odenir Guimarães, antigo cepaigo, onde ficam os criminosos já condenados pela justiça. Por causa do tumulto, dezenas de policiais do batalhão de choque da Polícia Militar entraram no presídio para conter a reação dos presos. Cerca de duas horas depois, os policiais deixaram o complexo prisional em várias viaturas e alguns micro-ônibus cheios de policiais. O tumulto já estava contido. O tumulto foi controlado em pouco tempo e de acordo com a diretoria de administração penitenciária, o tumulto começou quando os presos tentaram recusar uma ação que estava sendo realizada nas celas. Era uma revista de rotina. Diante da reação dos presos, os agentes tiveram que usar armas não letais, como é o caso de pistola taser. Pelo menos 15 presidiários ficaram feridos, nenhum gravemente. Dois deles tiveram que ser retirados aqui do complexo prisional e levados para unidades de saúde, mas já retornaram aqui para a PLG, que é a penitenciária Odenir Guimarães, que fica aqui no final dessa avenida, que é o antigo cepaigo. Os envolvidos nesse tumulto foram indiciados pela Polícia Civil por desobediência e crime contra a administração pública. O tumulto na penitenciária Odenir Guimarães teria ocorrido na ala C, onde ficam os presos mais perigosos do complexo prisional. O clima no sistema prisional de Goiás é tenso, principalmente por causa da disputa de poder por facções criminosas. A situação é agravada por causa da superlotação. Na tarde de quinta-feira, presos do novo presídio de Formosa, no entorno do Distrito Federal, também provocaram um motim e colocaram fogo em algumas celas. O incêndio foi na ala B do presídio. Quando os bombeiros chegaram na unidade prisional, cerca de 30 colchões estavam em chamas. Ninguém ficou ferido.